Olá meus amigos e minhas amigas, olha eu estou limpando aqui minha calçada, está cheia aqui, um tarra cheio de mato, aqui está rapaldando aqui as flores aqui, aqui um pé de pitanga gente, e aqui eu estou deixando limpinho aqui ó, aproveitando aqui um dia de folga, aluguei aqui uma caçamba gente, e estou aqui limpando, olha só o que eu achei aqui ó, na calçada aqui, outro dia eu joguei um galho aqui, dessa aqui, olha só ela brotou, olha eu achei hoje debaixo daqui dos aqui tinha um pouco de mato, e eu fui capindo, limpando tudo bonitinho aqui ó, aqui o pé de pitanga, e eu vim aqui ó, vim aqui dentro aqui ó, arrastando aqui, e comecei a raspar, ali tem um passarinhozinho, o rapaz vai dar um pause aí, vai dar a volta aí ó, olha só que lindo ó, eu estou aqui, carpindo tudo aqui o pé de pitanga, e ele está chegando aqui pertinho, olha só o que eu achei aqui ó, esse passarinhozinho aqui ó, olha que legal gente, que mansinho aqui ó, isso aqui gente ó, olha só, atrás de bisorinho ó, ele catou um bisorinho e foi embora, olha só, estou aqui fazendo a limpeza gente, eu cimentei até, ali em cima, a frente, aqui, só que o que é que acontece? mas eu deixei esse espaço aqui, sem acimentar, porque eu plantei aqui uns pés de árvore, na frente da casa, para enfeitar, e deixei aqui sem cimentar, aqui, acimentei a outra parte aqui, e ficou essa aqui, e aqui gente, eu enterrei um galho de mandioca aqui ó, você vê que aqui tem bastante preto, aqui ó, isso aqui é adubo ó, essa terra preta aqui é adubo, aqui que a gente joga, todas as vezes que o carpo mata, eu jogo para cá, agora vamos ver se esse pé de mandioca aqui tem mandioca, vamos lá, olha o passarinhozinho ele vem ó, meio desconfiado ó, mas ele vem atrás de, pertinho da gente ó, atrás de, como é que diz? atrás de algum, algum bisourinho ó, olha ó, catou aí ó, olha ele catou ali uma minhoquinha, e tá indo, olha ó, vai voar, vai embora, vou chegar mais perto aí ó, olha só, bem mais pertinho ali, não vou nem puxar o zoom aí, olha, foi embora, agora vamos para a mandioca aqui ó, olha só aqui ó, vocês notam que aqui foi quebrado aqui ó, por que que eu quebrei? eu na outra vez, eu quebrei assim, para que? Para as pessoas quando passassem na rua, não vêssem que a mandioca estava grande, e não querer levar né, olha só, aí eu raspando aqui ó, não está grande não gente, mas eu vou, eu vou fazer aqui uma sopinha com ela hoje ó, ó, não está muito grande não, mas eu vou arrancar porque, porque, vamos ver aqui, vamos ver aqui o que que vai ter aqui, vou, vou comprar aqui uma costela ó, olha só gente, olha a natureza aqui ó, dentro dos cascalhos aqui, pedra ó, olha, esse aqui é o cascalho ó, que a gente jogava aqui ó, olha só, uma mandioca aqui, olha o tamanho da manhã aqui ó, dentro dos cascalhos aqui ó, quebrou uma pontinha dela, vamos ver se tem outra por aqui ó, acho que só tinha uma mesmo né, ó, só tinha uma, aqui só tinha uma, aqui só tinha uma, ó, aqui mais uma, ó, dentro dos cascalhos de pedra aqui ó, nasceu uma mandioca aqui ó, olha ó, eu vou arrancar para aqui, para me fazer uma sopinha, ali eu acho que tem mais uma, aí esse aqui eu vou arrancar certo, eu vou arrancar aqui ó, e aqui eu já vou plantar novamente ó, já vou plantar aqui ó, entendeu, vou plantar aqui ó, agora eu vou, ó, de novo, ó, trazer a terra para cima, agora aqui eu vou atrás de mais um, pode ser que esteja aqui ó, aqui parece que tem mais um aqui ó, ó, opa, parece que tem mais um ali ó, opa, uma pequenininha aqui ó, e aqui parece que tem mais um aqui ó, vamos ver, opa, mais um pedacinho aqui ó, olha o monte de mandioquinha, aqui está dentro dos cascalhos, olha ó, dentro dos cascalhos ó, olha o monte de mandioquinha, dentro dos cascalhos ó, olha só, por que que eu tirei novinha assim? Porque, se não, eu queria fazer uma sopinha aqui, vamos ver, vamos ver aqui, aqui tem mais, aqui ó, mais um aqui ó, ó gente, mandioquinha, mandioquinha aqui ó, no meio dos cascalhos ó, então, agora aqui, voltei aqui ó, agora voltei a terra, para onde estava, olha só gente, aqui ó, olha só que beleza, então é assim, tendo oportunidade, pode plantar em qualquer lugar, plante sem assim, sem compromisso, de um dia colher, vai plantando, 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 numa hora, você colher alguma coisa, aqui eu plantei ó, na beira da rua aqui ó, em quilo de mandioca mais ou menos, aqui se eu pegar uma costela aqui, uma costela gaúcha, para fazer uma sopinha, uma maravilha, então olha, no meio dos cascalhos ó, então é assim gente, plante, entendeu? Plante, e não ligue, plante um pé de árvore na rua, mesmo que você não vá colher, entendeu? Tá bom? Então, esse é o meu, é o meu recado, plante, plante o bem, plante a amizade, plante o que você achar que vai fazer bem, para a humanidade, para você e para a natureza, tá bom? Um forte abraço, tchau, tchau, fui!